Vamos louvar a Jesus, vamos cantar a Seu nome, vamos louvar a nosso Rei, Jesus. Vamos louvar a Jesus, vamos cantar a Seu nome, vamos louvar a nosso Rei, Jesus. Quando louvo, meu Deus, uma paz me alimenta, me alivia a dor, já não há mais tormenta. Quando louvo, meu Deus, uma coisa acontece, do meu lado um anjo com milhões aparece. Vamos louvar a Jesus, vamos cantar a Seu nome, vamos louvar a nosso Rei, Pela vida, pela paz, e por tudo que faz, e por ser nosso Deus. Quando louvo, meu Deus, não esqueço da cruz, e por ela agradeço ao querido Jesus. Quando louvo, meu Deus, é a mais linda canção, eu me sinto tão leve, já não estou mais no chão. Vamos louvar a Jesus, vamos cantar a Seu nome, vamos louvar a nosso Rei, Pela vida, pela paz, pela paz, e por tudo que faz, e por ser nosso Deus. Vamos louvar a Jesus, vamos louvar a Jesus, vamos cantar a Seu nome, vamos honrar 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 a Seu nome, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL